Tá estralando os beck nas vielas, é o funk da quebrada, barulho é na favela DJ Boy Ah, quem dera o menor da favela, desprezado por elas DJ Boy Conquistou um foguetão dos novos Aí já era, só na vim que impera, só na vim da nova era Tendo sembrante delas, percebi que o bagulho é louco É sério Você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte Você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte Você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte E se caso fala pra alguém nem vem, me deu longe Senta e sai fora, senta e sai fora Que cê na, baby Pata de motor Senta e sai fora, senta e sai fora Que cê na, baby Pata de motor Senta e sai fora, senta e sai fora Que grama, baby Solta pra de motor, cara Solta pra de motor, cara Ah, quem dera o menor da favela Desprezado por elas, DJ Boy Conquistou um foguetão dos novos Aí já era Só na vim que impera Só na vim da nova era Tendo sembrante delas Percebi que o bagulho é louco É sério Você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte Você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte Você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte E se caso fala pra alguém nem vem, me deu longe Senta e sai fora, senta e sai fora Que grama, baby Solta pra de motor, cara Solta pra de motor, cara DJ Boy Passa a visão Passa a visão Transcrição e Legendas Pedro Negri